O Parlamento continua e exige o Ministério da Saúde, atende caso dengue ou sério. Deputado António Verdial, que se bancada contou, considera que o Ministério da Saúde é a atenção séria para caso dengue. Não é dengue, consegue rematar o vício de todo nulo. O Parlamento Nacional sugere que o Ministério da Saúde atende caso dengue ou sério. O número de casos dengue aumenta o bebê. Ministra, por favor, a boa tira, a boa, a boa, a liga russa, se mora a dengue, aumenta o número de óbitos. Por favor, busca o mecanismo de bebê, se mora a dengue, se mora a covid-19, e se acontecer no mundo, se mora a doença, se mora a dengue, se dá uma solução para combater as moras. Chefe bancada pediu António da Conceição Calohanatetem, cidadão roto tem que ir à responsabilidade para a higiene, onde prevê a mora a dengue, não há menos número de dengue, se não é a casa e o Timor-Leste. O que é a população? Deputada Fretilina Helena Martins Sublinha, Ministra da Saúde, e a responsabilidade da prevenção. Fátima Pereira, Eliugayu, GMN.